O serviço militar obrigatório é essencial para a garantia da defesa nacional. Por isso, é mantido e reforçado conforme a Estratégia Nacional de Defesa. Sendo compromisso obrigatório para todos os brasileiros do sexo masculino ao completarem 18 anos, as características dos jovens que se apresentaram ao longo das últimas décadas vêm evoluindo. Essa mudança pode ser observada por meio da informatização do serviço militar. Os dados são do Sistema Eletrônico de Recrutamento Militar e Mobilização, o Sermilmob. Nós temos dados armazenados desde 1978 até 2018, de todos esses jovens da escolaridade, dados sobre o voluntariado desses jovens, o perfil físico, o perfil médico desses jovens. Então, nós analisamos esses dados e, com base nessa evolução, nós podemos fazer uma seleção melhor. Os dados mostram que, na década de 1980, 75% dos jovens alistados possuíam somente o ensino fundamental. Atualmente, esse é o percentual dos que já apresentam o ensino médio, dos quais 20% já concluíram essa etapa de aprendizado. Em 1980, apenas 2% dos jovens alistados cursavam ou iniciavam o ensino superior ao entrar nas Forças Armadas. Hoje, esse percentual chega a quase 10%. O Cabo Costa está no último ano do serviço militar. Pensando no futuro, após concluir as atividades no Exército, ele cursou a faculdade em gestão de recursos humanos e realizou outros cursos pelo projeto Soldado Cidadão. O jovem acredita que os estudos ajudaram no cumprimento de tarefas desempenhadas na Força e os aprendizados durante os 8 anos dentro do Exército estarão presentes também quando iniciar no mercado de trabalho como civil. Os valores que o Exército ensina aqui são de grande... são muito importantes, ainda mais lá fora. Sobre comprometimento com a empresa que eu vou trabalhar, enfim, muita coisa me agregou aqui. Tudo que eu aprendi em sala de aula, eu aplicava dentro da minha sessão e sempre fui muito bem visto por isso, por ter essa iniciativa e até uma forma também de praticar, de evoluir aquilo que eu sabia. Os dados do Sistema Eletrônico de Recrutamento Militar e Mobilização demonstram que o voluntariado em servir à pátria traz benefícios além do serviço militar obrigatório e tem se tornado uma realidade cada vez maior entre os jovens, como explica o Coronel Sinotti. A gente tem visto que o voluntariado nas Forças Armadas tem aumentado. Então a gente tem, não só no momento do alistamento, mais jovens voluntários, como também a gente tem conseguido recrutar mais jovens voluntários e mantendo, mesmo assim, um nível melhor de seleção.